Goleiro Júlio César, ele encerrou a carreira, depois de muitos anos no futebol, muitos títulos, muitas conquistas, alguns frangos, faz parte da vida de goleiro, e a mulher dele é a atriz, modelo, Suzana Werner. O cara encerrou a carreira, último jogo, todo mundo elogiando, Juan chorou, zagueiro, Romário mandou um recado. Ele chorou. Ele chorou. Aí a mulher vem, a atriz Suzana Werner, ao invés de parabenizar publicamente o marido, o que ela fez? Ao invés de ela se emocionar com o marido, o que ela fez? Ela fez testão. Fez testão na internet, fazendo cobranças, jogando umas coisas na cara dele. Nossa, eu não acredito. Meu Deus do céu, Suzana, é o momento dele agora, deixa o rapaz, parabeniza com o cara. Ele foi campeão da Champions League. Ela adora rolar a roupa suja em público, né? Foi considerado o melhor goleiro do mundo, quando ele jogava na Internacional, ele diminuiu. Foi considerado o melhor goleiro do mundo, olha aí. Aí o que ela fez, Fabiola? Conta essa história. Foi o seguinte, o Júlio César se despediu nesse final de semana do Flamengo, ele passou três meses no Rio, deixando a mulher, Suzana Werner e os filhos em Portugal, porque ele queria encerrar a carreira dele no clube que o revelou, o Flamengo. Aí a Suzana foi lá, fez um testão pra jogar na cara dele a revolta dela, toda a revolta dela, e dizer que há 17 anos ela aguenta essa vida de mulher de jogador. Ela falou em outras coisas, olha, eu estava chateada, nervosa, preocupada, irritada, revoltada, triste. Aí ela falou o seguinte, entre outras coisas, ela disse que ela teve que mudar de país várias vezes por causa dele. Foi pra Londres, foi pra Toronto, depois Portugal, mudar de país, de cidade várias vezes. Teve que parir sozinha, passar aniversário sozinha, mudar os filhos de escola várias vezes. Essa vinda dele pro Brasil criou uma crise entre o casal, né? Lembra que ela foi lá, fez um vídeo chorando, ele ficou bravo, ele falou assim, não tem que ficar expondo a nossa intimidade na internet. Aí os dois acabaram brigando, depois ela veio atrás dele aqui no Brasil no Carnaval, porque os dois estavam estremecidos. Agora, em vez dela lá fazer uma homenagem, ela falou, ela só fez reclamação. Agora vem cá, posso acrescentar um detalhezinho? Por favor. Ela já tinha sido mulher de um jogador de futebol. Exato. Do Ronaldo. Do Ronaldo, velho. Morou na Itália, tinha até um programa de rádio lá em Milão, e chamavam ela de Ronaldinha. Exato. No rádio. Aí o casamento acabou, e ela veio pro Brasil, foi trabalhar numa TV no Rio de Janeiro, e foi entrevistar o Júlio César. Nessa entrevista, eu li isso, na matéria que eles fizeram. Ali começou o namoro. Mas elas sabiam que a vida de jogador de futebol é isso ali. Ela sabia de tudo disso antes, né? É estranho isso. Será que subiram o telhado de novo essa história aí, Fabrício? Agora ela fica reclamando, né? Ela não queria sair em Portugal. Ela não queria mais sair, ela não quer voltar. Mas o que ela fez, então, eu li ontem também, tinha uma loja. A gente tem uma loja em Portugal, ele tem negócios em Portugal. Ela não queria que ele viesse pro Flamengo, só que ela achou que ele ia continuar o campeonato todo. E ele falou, não, são só três meses. Deixa eu despedir do time que me revelou, do time que eu comecei. Deixa um pouco, rapaz. Eu acho que ela casou com um jogador de futebol. É isso aí, é o trabalho deles. Ela não tá contente. Muita gente que tá em casa pode estar dizendo, o que esses caras têm a ver com a vida do casal? Só que ele é sem mobilidade. E ela torna público. Ela que expõe a vida. Ela faz textão.